fala amigos passando aqui novamente para compartilhar mais um vídeo com vocês do sistema interface de uq box karaokê que roda no computador orange pai pc eu quero compartilhar com vocês aqui agora é a configuração no modo teclado mostrei um vídeo anterior aí né ele no modo botão utilizando o joystick agora vou mostrar ele configurado no modo teclado você pode usar um teclado de pc normalmente está não tem problema ou pode usar essa alternativa aqui essa alternativa aqui é para quem quer montar um sistema comercial né ou também né aqueles entusiasta que gosta de montar sua própria de uq box também pode usar essa alternativa tá essa interface aqui é a interface que nós fabricamos e vendemos aqui na lentec eletrônica é um interface que ela simula um teclado ps2 para mim usar essa interface aqui vou precisar desse conversor é um conversor de ps2 para usb conectei ali na porta usb do orange pai pc como vocês podem ver né e conectado a interface ok agora aqui eu posso usar o teclado para paginar aqui ó tem as pá nesse meu teclado aqui eu tenho as teclas de 1 a 9 e 0 também né tecla 009 bota se dizer de tecla 09 né página para a esquerda página para a direita volume menos volume mais cancela seleção e play aqui ó vou ver se dá para vocês verem aqui ó tô paginando no próprio teclado tá vendo volta volume menos volume mais vou digitar aqui um número e observaram agora vou digitar aqui o número da trilha e aí tem o play baixar para não dar problema de autorais e é isso aí gente entendeu aqui posso digitar outro número programa alta música aqui ó apertando play entrou na na lista de programado né perdão uma programada tá real assim azul quando a trilha tá programado e é assim ok simples instalação simples para você montar sua jovem box comercial ou como eu disse também montar um jovem box pessoal se quiser usar esse sistema aqui nós temos o teclado para venda tá temos a interface para venda para mais mais informações aí eu vou deixar na descrição do vídeo aí é o nosso contato ok aí você pode montar sua jovem box né profissional com esse sistema aqui da lentec eletrônica aí nesse caso aqui a gente usaria né o conversor um conversor né de usb para usb para sata para ligar uma ssd e um conversor de usb de papel para ps2 para ligar interface ok agora vou demonstrar aqui os outros os outros as outras entradas vou cancelar aqui a música ó vou cancelar a música aqui menos ter feita tá tocando passou para próxima vendo cancelou na própria interface aqui tem um botão de setup também vou apertar o botão no setup entrei no próprio setup posso usar o teclado aqui normal né para poder fazer configurações a e o volume menos e mais eu volto né subo e desço eu vou desligar aqui a função canção livre e aqui as páginas a tecla de página esquerda direita eu ajustar opção canção livre vou sair viram então na mão no modo livre é só apertar o setup voltar de novo sai do setup entrou de novo no modo comercial ok aí para colocar crédito aqui ó geralmente né eu uso um fio branco tá mas aqui aqui eu botei azul que eu tô sem um fio branco aqui aí isso aqui esse aqui é entrada de crédito né vou fechar que é o terra e aí 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 tem mais dois fios aqui e aí esse fio aqui é o fio de modo tá é os dois fios aqui liga o microswitch né um botão lá na máquina aí quando preço quando junto de terminais né nesse caso aperto o botão lá ele troca do modo jockey box para o modo o karaokê e aqui tá no jukey box vou agora apertar de novo aqui modo karaokê aqui eu posso digitar também no próprio botão aqui digitar a música aqui 0, 11, 20 tá vendo? ó, 0, 11, 20 apertar o play começou a tocar a música de karaokê posso programar outra música aqui usando o teclado mesmo quando eu programo entra aqui, né, nas próximas programadas aparece o número da música da próxima programada e mostra o contador também de música programada tem uma programada se eu fizer, se eu programar outra aqui apertar o play entrou mais uma programada e foi pra lista de música programada essa tela aqui fica 10 segundos depois some como vocês viram agora mesmo eu mexendo no paginador aqui não atrapalha quem tá cantando a pessoa a quem quiser fazer uma nova busca pode fazer aqui normalmente certo? e é isso aí, gente sistema da Lintec eletrônica como vocês podem ver essa interface aqui serve pro Raspberry Pi serve também pra placa de PC quem tiver um sistema de PC com o sistema interface do Q-Box pode usar essa interface aqui no PC não precisa de adaptador com exceção daquelas placas que não tem PS2, né mas a maioria das placas antigas tem PS2 então não precisa do adaptador eu só usei o adaptador aqui o conversor, tá? só usei o conversor aqui porque o Orange Pi PC ele não tem entrada PS2 então aí tem que usar um conversor ok? e a interface é pra fazer interfaciamento né? entre o módulo o módulo Orange Pi e o teclado aqui, esse teclado aqui é um teclado de ferro né? mas tem outro aí com a com a moldura de plástico resistente é isso aí, meus amigos se você gostou dá um like aí né? incentivar pra nosso canal desenvolver nosso canal aí tá? se puder compartilhar também o vídeo aí ajuda bastante a gente, tá? na descrição do vídeo aí eu vou deixar as informações aí pra pra baixar, né? links pra download e informações de como preparar o sistema tá? e no links pra download aí você vai encontrar os arquivos de karaokê e o arquivo de imagem do sistema Orange Pi PC aí você baixa a última versão valeu então meus amigos um grande abraço a todos fique na paz Amém.